Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre arrumação de adega. Aqui em casa eu tenho um móvel que eu comprei justamente com essa finalidade. É um móvel de madeira que fica aqui entre a minha sala de jantar e a minha sala de visita. Então ele fica realmente num ponto estratégico porque ele serve como adega ou serve como bar. Então em qualquer um dos dois ambientes onde eu esteja servindo alguma bebida para alguns convidados ou até mesmo para as pessoas aqui de casa, esse móvel fica bem localizado, numa parte bem interessante. Então como que esse móvel funciona? Eu vou mostrar para vocês. Na verdade eu desmontei, eu tirei tudo que estava dentro dele, com exceção de alguns vinhos que eu deixei ali e vou montar aqui para vocês verem como que eu organizo e quais são as peças que eu uso aqui na decoração deste móvel. Nós vamos começar, gente, pela parte de cima. Essa parte de cima, onde eu tenho a minha prateleira aqui, eu coloco a minha bandeja com algumas bebidas que são aquelas bebidas que são servidas ali antes de um almoço, antes de um jantar. Então são bebidas que se servem com aperitivos ou que simplesmente você chega e quer tomar uma dose de uísque, quer tomar um licor. Então eu coloco nessa parte aqui de cima. Essa bandeja que eu tenho aqui dentro, ela sempre fica aqui. Vocês até viram num outro vídeo que eu mostrei para vocês, onde eu dei a opção de uma bandeja bar na decoração de um móvel de televisão, mas aqui em casa ela não fica na decoração do móvel da televisão. Ela realmente fica aqui dentro da minha adega. Então eu vou mostrar para vocês, começando por essa bandeja e pelas bebidas que ficam sobrepostas a essa bandeja, como que eu organizo essa minha adega. Eu gosto de colocar mais para o lado, porque como o móvel não é um móvel muito largo, não tem assim muito espaço, então se eu colocasse essa bandeja no meio do móvel, eu acho que eu perderia um pouco de espaço, porque ficaria assim, a lateral muito estreita dos dois lados. Então colocando a bandeja de um lado só, me sobra aquele outro lado todo, para eu poder colocar outras peças, outros itens que vão casar aqui com as bebidas que vão estar dentro dessa bandeja. Eu vou começar montando essa bandeja usando duas bebidas, que são as bebidas que têm o vidro mais alto. Então eu gosto de deixar sempre assim, tudo que é mais alto, eu gosto de deixar na parte de trás, para que a gente possa fazer assim, as bebidas mais altas atrás e as bebidas mais baixas na frente. Então na parte de trás, eu vou colocar dois vidros de champanhe, duas garrafas de champanhe, pelo fato de elas serem mais altas. Aí eu vou colocando o meu licor, coloco as minhas duas garrafas de cachaça, porque de repente a gente quer preparar uma caipirinha, alguma coisa desse gênero, então eu gosto de ter alguma cachaça aqui em casa. Na parte da frente, gente, eu gosto de deixar os dois, os licores, aqui assim, ó. E aqui eu deixo uma garrafa de uísque. Lembrando, gente, que essa bandeja, caso você queira montar na sua casa, para ser uma bandeja bar, você tem que colocar nela aquelas bebidas que são as bebidas que você gosta mais, ou de repente a bebida que você quer servir para algum convidado. Então a bebida fica a critério de cada um. Aqui em casa eu gosto de ter essas bebidas, porque realmente são as minhas favoritas. Depois que a bandeja já está montada, aí eu venho com alguns copos. Eu não coloco uma quantidade muito grande de copos nessa parte de cima, porque realmente não tem esse espaço onde eu possa colocar muitos copos. Mas eu gosto de deixar pelo menos uns quatro copos de uísque. E lembrando que esses copos não precisam ser iguais, tá, gente? De repente você quer colocar dois copos redondos ou dois copos quadrados, igual eu fiz aqui, eu acho que fica bonito. Eu acho que essa mistura de tipos diferentes de copo enriquece e fica bem interessante. Na frente aqui desses copos de uísque, eu gosto de deixar esses copinhos pequenininhos, que são copos assim, para você tomar uma dose pequena de cachaça, ou de qualquer outro tipo de bebida que você tenha, que esse copo seja apropriado. Como aqui na minha bandeja eu tenho a cachaça, então eu gosto de colocar alguns copinhos desses menorzinhos aqui, ó. Porque aí fica assim dessa forma, ó. Os copos mais altos atrás e os copos mais baixos aqui na frente. Eu também vou acrescentar esses cálices, porque eles podem ser usados para a gente servir o licor, né? Então aqui eu tenho uma quantidade maior, porque eles são menorzinhos, e eu vou acrescentar aqui na lateral, olha. Então assim ficou a parte de cima aqui desse imóvel, gente. As bebidas de um lado e os copos do outro. A segunda prateleira, gente, eu quero que ela fique mais colorida. Então o que que eu vou colocar? Ao invés de eu usar taças transparentes, eu vou optar por taças coloridas. Eu tenho essas taças vermelhas, e eu tenho numa quantidade maior. Mas assim, eu poderia também usar taças em cores diferentes. Taça azul, verde, vermelha. Mas aqui nesse caso, eu quero usar só o vermelho. Então, eu vou usá-las aqui deste lado. Eu gosto muito do vermelho dentro de barro ou dentro de adega, porque eu acho que dá assim aquela vivacidade, eu acho que fica mais bonito quando a gente tem um ponto de cor. A opção do vermelho é muito pessoal, né? Aí vai do gosto de cada um. De repente, você quer colocar aí taças coloridas, cores diferentes, quer fazer uma mistura que também fica um resultado bem interessante, pode ser taça vermelha, taça verde, taça azul. Mas como as minhas são vermelhas, então eu achei que ia ser um espaço perfeito pra eu poder guardar as minhas taças aqui dentro desse bar, dentro dessa adega. Optei também, gente, por taças vermelhas. Aqui já são um pouco diferentes, né? Essas aqui são de espumante ou de champanhe. Então, pelo fato delas serem mais altas, eu quero colocá-las assim do outro lado do móvel. Então, eu vou colocar deste lado aqui, ó. E duas peças que não podem faltar dentro de um bar é a coqueteleira e o baldinho de gelo. Então, eu vou colocar essas duas peças aqui no meio. Eu adoro essas duas taças também, gente. É pelo fato delas serem prateadas. Então, aqui, ó, a minha coqueteleira e o meu jarro de gelo, eles têm essa parte prateada, né? Então, e aqui a parte vermelha. Pra deixar isso aqui bem harmonioso, eu quis usar as taças vermelhas e essas duas prateadas, porque aí aqui tem tudo a ver com o estilo do balde de gelo e da coqueteleira. E como a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? Best for last, que significa o melhor vem por último, né? Então, aqui, como ainda me sobrou esse espaço aqui na frente do meu baldinho de gelo, eu vou colocar aqui uma bomboniere com alguns bombons. E aqui na parte de baixo do móvel, eu organizei os meus vinhos, algumas garrafas de água mineral gasosa e coloquei também alguns sucos, que são sucos gasosos também. Então, ficou da seguinte forma, gente. Bem aqui embaixo, na parte de baixo do móvel, eu coloquei água mineral gasosa. Aqui na parte do meio, eu coloquei os vinhos brancos, que são os vinhos que eu tenho em menor quantidade, porque eu tenho preferência pelos vinhos vermelhos. Então, ficou aqui vinho branco. Aqui, nessa parte aqui do meio, eu separei por vinhos Malbec, que são os vinhos argentinos. Aqui eu coloquei, eu fiz um misturado, eu coloquei vinho espanhol e vinho italiano. Aqui em cima, eu coloquei italianos gasosos. E aqui eu coloquei mais um pouco de suco deste lado e um pouco de suco do outro lado. Então, aqui eu coloquei as bebidas misturadas. Porque eu tenho vinho, eu tenho água e eu tenho suco. E para poder finalizar, tem uma última coisa que eu coloco ali na prateleira de cima, que é esse livro, gente. Que são livros com algumas receitas deliciosas. As fotos que tem aqui desses coquetéis, gente, cada um mais maravilhoso que o outro. Então, eu vou colocar esse livro bem aqui atrás, olha. No fundinho ali do móvel, eu deixo o meu livro de receita de coquetel. Para finalizar, gente, a arrumação desse móvel, ficou faltando apenas uma coisinha. A parte de cima aqui, que eu poderia colocar qualquer tipo de coisa decorando, né? Eu poderia colocar algumas latas bonitas, eu poderia colocar aí alguns, né? Algumas flores, um arranjo, uma cesta de flor bem bonita, flor desidratada. Então, essa parte de cima, a gente pode colocar o que quiser. Poderia também colocar alguns vidros com rolhas, porque a gente vai colecionando rolhas, ficaria interessante também. Como eu não tenho um número grande de rolhas, eu ainda não posso deixar essa decoração lá em cima. Eu optei realmente por uma coisa que eu adoro e que sempre fica aqui. Não é só agora que eu estou mostrando esse vídeo para vocês, não. Realmente faz parte da decoração aqui de casa. Os meus vidros, eu deixo ali em cima. Então, eu vou colocar para vocês e vou mostrar depois como ficou a decoração completa aqui do móvel, tá? E como eu estou sempre dizendo para vocês, gente, a nossa casa tem que ter a nossa cara, né? Tem que ter a nossa história e tem que ter as coisas que a gente gosta. Então, aqui nessa decoração, eu optei pelos vidros, que são realmente alguns itens de decoração que eu acho simplesmente lindos. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero também que ele sirva de inspiração. Hoje eu vou parando por aqui. Um beijo grande e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri